Olá rapaziada, beleza? Estou começando mais um vídeo aqui no canal Se você não me conhece, seja muito bem-vindo aqui, certo? Eu sou Edgar Dias e estou começando esse vídeo aqui, mano Especialmente porque hoje é um dia de despedida, mano É, é um dia de despedida, rapaziada Sabe por quê? Pelo simples fato, mano, está onde Hoje eu vou ter que entregar a YBR É, mano, para quem não está entendendo nada Vou explicar para vocês, tá? Vou mostrar para vocês a moto Vou mostrar o que vai estar acontecendo Vocês não estão entendendo nada, né? Porque até então eu estava falando que a CBR iria embora Mas sim, a CBR vai embora, a YBR vai embora Vou ficar a pé? Não sei Mas acompanha esse vídeo aí até o final Porque, mano, de verdade Vocês nem... Olha, vocês nem estão ligados quem que vai comprar a moto Tá? Deixa eu sair aqui fora Deixa eu mostrar a moto ali para vocês Melhor, vou ter que dar a volta, né? Sou burro porque a moto está lá do outro lado E eu vim para o lado onde tem que pular Aqui, ó Vou dar um liga E aí, como que eu vou passar aqui? A moto está lá do outro lado Calma aí que eu vou mostrar ela lá para vocês E, meus amigos Então, aqui está a YBR, né, mano? Hoje é o dia dela ir embora, rapaziada Mano, essa moto aqui nem pude aproveitar muito, na verdade Fiz pouco conteúdo aí com vocês do que eu queria fazer Não deu tempo de eu pintar ela Não deu tempo de eu mexer nela Não deu tempo de fazer quase nada Sim, realmente Para falar a verdade para vocês, mano Essa moto aqui está indo embora Já está vendida, tá? Ela já está vendida Mano, a Matinha me ajudou muito, de verdade, tá ligado? Muito, 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 de verdade Vocês não têm noção Vai embora, vai fazer uma próxima pessoa feliz aí Ela está vindo buscar aí, certo? E, mano, vamos esperar ela chegar Até porque a pessoa que comprou, mano Eu achei que era de longe Mas ela é minha vizinha Sério, na moral Ela é minha vizinha Ela mora aqui perto E é uma mulher que está comprando, mano A menina está terminando de tirar a carta dela E, mano Véio Vai servir muito para ela, mano De verdade Espero que faça ela muito feliz Olha só, mano Como está essa moto, velho Tem algumas coisinhas para fazer nela, rapaziada? Tem Porque não é uma moto nova Só que, mano Na moral Essa motinha aqui, rapaziada Me ajudou demais O pneu dela está novo Tem que dar um talentinho só no kit dela Não consegui fazer isso, né? Porque eu estava pouco usando a moto Eu estava usando realmente mais para fazer a correria do dia a dia E, rapaziada É isso A CBR também vai embora Como vocês podem ver Ela não está aqui na garagem Porque eu mandei ela para lavar, tá? Ela não está aqui Esse carro aqui não é meu Esse carro aqui é do Marcio Um vizinho meu aqui E é isso, molecada Vou esperar ela chegar aí Vamos fazer a entrega dessa moto para ela E aí, rapaziada Ah, e o namorado dela dá muito grau O pai dela gosta Rapaziada, o pai dela falou para mim o seguinte Se ela não for para dar grau Ela não era para comprar a moto, não é verdade? É Então, rapaziada É isso aí, ó Parabéns, Carol Obrigada Mandar por rodinha nela É, põe uma rodinha a cada lado aqui na moto Está tudo certo Já aprende a andar Então é isso, rapaziada Que você seja muito feliz com a moto Qualquer problema aí Entre em contato com a gente também Certo? E é isso Espero que vocês sejam muito felizes aí com a moto Muito obrigado De alguma maneira aí Mano, é isso Vamos fazer a próxima aí feliz E vamos esperar o que vem aí no canal A YBR está indo embora E é isso, molecada Só vamos Ah, falta aí eu entregar a chave, né? Não, você é bem Eu estou querendo Eu já dei o documento lá na mão dela Tem a chave aqui, ó Estou entregando aqui para ela as chaves Está até me tremendo Está até me tremendo Mas é isso Beleza? Valeu aí, muito obrigado aí E essa daqui Vai ficar para a história aqui no canal Beleza, rapaziada? E é isso Muito obrigado, viu? Muito obrigado Olha, ela não tem vergonha de aparecer, né? Tem um pouquinho Ah, tem um pouquinho Mas é isso Beleza, molecada? Muito obrigado aí Tamo junto É, rapaziada E é isso aí, mano A motinha foi embora A YBR foi embora Em breve é a CBR que vai embora também Vou ficar a pé? Não sei, mano Não sei o que vai acontecer Não sei o que vai ser agora daqui para frente Tá? Até mesmo porque A Carol, rapaziada A Caroline que comprou a moto Ela mora vizinha, ó Ela mora aqui na esquina Aqui, ó Então Tá praticamente vizinha Se eu quiser matar Saudade da YBR Só ali para poder ver Mas, mano É isso, rapaziada Espero que vocês gostem De vídeos como esse É muito importante aí Que Mano A gente faça Outras pessoas felizes, né, mano? É muito importante que a gente possa Tá fazendo outras pessoas felizes De que De alguma maneira, mano Tá dando tudo certo E assim Só tenho a agradecer, mano Não tenho O que dizer Muito obrigado aí Por ter comprado a moto, Carol Tanto ela como outros Me mandaram mil e mil mensagens, mano E assim Anunciei a moto Foi super rápida, mano Em torno de dois ou três dias De anúncio A moto já foi embora Para vocês verem Como que vende rápido a moto Certo, rapaziada? Então, molecada É isso que eu tenho Para falar para vocês, mano É Sigam o sonho de vocês Vou em busca Porque tudo é possível Beleza? Eu vou desfazer, mano Vou Mas é porque Eu vou dar um passo maior ainda Certo? Eu não sei Se eu vou comprar outra moto Não sei Se eu vou comprar um carro Não sei se eu vou Não sei o que eu vou fazer ainda Tá ligado? Eu tô meio que Assim Meio que Quero e não quero Tá ligado? Essa é a real da história Tô em busca de novos objetivos Trazer mais conteúdos Bom aqui Para o canal E, mano É Tô até sem palavras Porque a moto acabou de ir embora E eu tô a pé, velho Tô a pé Praticamente a pé Tá ligado? Mano Não sei o que dizer para vocês, molecada É foda, mano Porque, tipo assim A CBR já foi embora Certo? E a YBR também foi embora Duas motos que eu gostei demais De andar Não tenho o que falar da CBR Não tenho o que falar da YBR A motinha tava boa demais Quando eu comprei lá no Quintal Motos Foi uma moto que me ajudou demais Para mim fazer minhas correrias do dia a dia É uma moto que, assim Tinha procedência total A única coisa que tava zoado nela, mano Não era nem motor Era só a parte do kit mesmo Ter que trocar Isso daí uns 300 reais mais ou menos Iria ficar Não consegui trocar Até mesmo porque eu não conseguia parar a moto Para poder fazer Mas, rapaziada É isso, velho Que a Caroline Seja muito feliz lá com a moto Que Venha... Tipo assim Ela tá terminando de tirar a carta dela, rapaziada Calma aí Deixa eu fechar esse portão aqui Que tá muito vento Eu já volto aqui pra falar com vocês Tipo assim, rapaziada O que eu tava dizendo pra vocês É o seguinte Que, mano Ela tá terminando de tirar a carta dela Vai ser uma moto que, putz Pra quem tá começando Eu comecei com uma YBR Me ajudou demais Assim A me desenvolver, tá ligado A aprender a dirigir melhor até E, mano Sem palavras, tá ligado A motinha já foi embora Vai ficar muito vazio no meu coração Vai ficar Vai ficar Mas, assim Tô abrindo mão Pra que venham coisas novas Entendeu? Entendam isso Se peguem a bem materiais Se tiver que desfazer Desfaça Se for por uma boa causa Melhor ainda Beleza, molecada? Esse daqui foi o vídeo de hoje Espero que vocês gostem aí E é isso Fiquem ligados aqui Porque vamos ver o que vai ser agora do canal Tô de a pé, molecada Vamos Meter marcha aí Em busca de novos objetivos Fechou? Então, se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva aqui se não for inscrito Eu sou Edgar Dias Se você assistiu o vídeo até aqui Muito obrigado de verdade Beleza? Até o próximo vídeo Eu fui Tchau! Tchau! Tchau!